E hoje tem mais Rodeio em Buritama, veja só quem se apresenta logo mais à noite. Tem dobradinha na festa do peão de Buritama. O primeiro show fica por conta de todo o sucesso sertanejo da dupla Mayara e Maraíza. Logo depois tem show com a dupla Carreiro e Capataz, que promete agitar a galera. Lembrando que os ingressos são pagos e podem ser comprados pela internet. O site é o www.buritamarodeio.com.br